Foi com ela que eu aprendi a dançar e do Kuduro gostar Foi com ela, do Kuduro ela tanto me dizia Eu dancei com alegria e esse Kuduro com ela Foi com ela que fiquei apaixonado, do Kuduro enamorado Ai foi com ela, o Kuduro me ensinou em português E pela primeira vez dancei Kuduro com ela Naquela noite no bailo diz ela assim Amor agarra-te a mim e balança o corpo teu Bem agarrado nessa anca me perdi Com ela eu aprendi, Kuduro me enlouqueceu Eu bailei o Kuduro, eu gostei do Kuduro Eu bailei o Kuduro, eu gostei do Kuduro Foi com ela que eu aprendi a dançar e do Kuduro gostar Foi com ela, do Kuduro ela tanto me dizia Eu dancei com alegria e esse Kuduro com ela Foi com ela que fiquei apaixonado, do Kuduro enamorado Ai foi com ela, o Kuduro me ensinou em português E pela primeira vez dancei Kuduro com ela Naquela noite no bailo diz ela assim Amor agarra-te a mim e balança o corpo teu Bem agarrado nessa anca me perdi Com ela eu aprendi, Kuduro me enlouqueceu Eu bailei o Kuduro, eu gostei do Kuduro Eu bailei o Kuduro Eu gostei do Kuduro Naquela noite no bailo diz ela assim Amor agarra-te a mim e balança o corpo teu Bem agarrado nessa anca me perdi Com ela eu aprendi, Kuduro me enlouqueceu Kuduro que bate-bate, Kuduro que já bateu Gosto de bailar Kuduro, o Kuduro dela é mim Kuduro que bate-bate, Kuduro que já bateu Gosto de bailar Kuduro, o Kuduro dela é mim Eu bailei o Kuduro Eu gostei do Kuduro E foi assim meus amigos que eu comecei a gostar do Kuduro Querida mãe eu não te esqueço De tudo eu te agradeço Lindo era o teu amor Tanto carinho me davas Sem eu saber tu choravas Sofrendo só tua dor Os anos por ti passaram Teus cabelos branquearam O teu rosto envelheceu Agora é que te perdi Santa mãe rezo por ti Que Deus te guarde no céu O amor sagrado É o da nossa mãe Divino adorado Que só nos quer bem O amor sagrado É o da nossa mãe Divino adorado Que só nos quer bem Tu estás no meu coração Às vezes tenho a impressão Que por mim estás a chorar Comigo preocupada Minha mãezinha adorada Sei que me estás a ajudar És a minha companhia Choro da noite e do dia Para dizer que te agradeço Mesmo que estejas ausente Para mim estás sempre presente Querida mãe Eu não te esqueço O amor sagrado É o da nossa mãe Divino adorado Que só nos quer bem O amor sagrado É o da nossa mãe Divino adorado Que só nos quer bem O amor sagrado É o da nossa mãe Divino adorado Que só nos quer bem Que só nos quer bem O amor sagrado É o da nossa mãe O amor sagrado É o da nossa mãe